Olha, a gente está acostumado com notícias sobre aumento de preços, por isso até estranhamos em dar essa informação para vocês. É que a Petrobras anunciou queda no preço da gasolina e do diesel. Os novos valores passam a vigorar a partir da meia-noite de sábado, mas não dá para ficar empolgado não, porque essa redução pode não chegar no bolso do consumidor. Através de um comunicado, a Petrobras informou redução de 3,2% no valor da gasolina. Quanto ao óleo diesel, a queda foi de 2,7%. De acordo com a empresa, a decisão de reduzir os valores dos combustíveis leva em conta o aumento das importações. Os novos preços valem para as refinarias. Para o consumidor final, o impacto dependerá das estratégias adotadas por cada posto, já que a legislação brasileira prevê liberdade de preços no mercado de combustíveis.